Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Aproveite esse bate-papo incrível com a Gisele. Ela é educadora física, aluna do curso Minha Melhor Versão, e nós falamos de uma forma muito profunda sobre auto-sabotagem, suas consequências e como se livrar dela. Vem comigo se desenvolver. Uau! Seja super bem-vindo à nossa live. Gente, eu nunca fiz uma live tão cedo. São exatamente 7 horas e 32 minutos, horário de Brasília. E estamos aqui ao vivo, conectados. Ou você que está com a gente no replay, seja super bem-vindo. Estamos aqui para falar sobre auto-sabotagem. O que é auto-sabotagem? O que será que está me auto-sabotando? Como é que isso funciona para a psicologia? E mais, nós vamos falar sobre isso com uma convidada super especial, que eu espero que dê certo. Toda vez que eu faço uma live no Instagram, trazer uma convidada mesmo, que a gente super combinou, é assim, uma caixinha de surpresa. Porque às vezes funciona, às vezes não funciona, mas vamos torcer para que dê certo. E o combinado com essa nossa convidada, que é a educadora física e ela vai se apresentar para você, é que a gente vai terminar a live fazendo atividade física. Eu já estou aqui com a minha roupa de atividade física. Você que está com a gente acompanhando pelo replay no Spotify, você vai ficar sem essa parte. Mas se você quiser assistir esse episódio inteiro, é só você ir lá no Instagram ou no canal do YouTube, que estará lá disponível para você. E eu vou falar já logo de cara aqui para você uma coisa. Por muito tempo, eu me auto-sabotei. Gi, quer dizer que você não se auto-sabota mais? Ou, pessoa, presta atenção. Todo mundo se auto-sabota em alguma coisa da vida, em algum momento, ou é no seu relacionamento, ou é na sua vida financeira, ou é na sua saúde, em alguma coisa. E é por isso que nós estamos em processo de evolução e melhoria contínua. Hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem e sempre. Se você ouvir qualquer pessoa do universo falar assim, não, porque eu não me auto-saboto em nada. Desconfio. Deixou de ser humano, amigo? Você está dizendo, Gi, que a auto-sabotagem é um processo natural de ser humano? É um processo natural de ser humano. Por quê? Porque dentro de toda pessoa, funciona como se ela tivesse duas vozes. Na psicologia, a gente fala que tem dois eus. O self-1 e o self-2. E isso daqui é uma nomenclatura técnica, mas pra você eu vou chamar do eu sábio e o eu sabotador. O eu sabotador, ele te puxa pra baixo, ele fala assim, Ai, não acorda cedo não, miga. Ô, amigo, continua dormindo, você está tão cansado. Assim, aperte soneca, aperte soneca, aperte... Não, não, só por hoje. Então, ô. Vai falando algumas coisas pra você que te faz ficar na mesmice, que te faz ficar na zona de conforto, que te faz ficar estagnado. Isso pra sua carreira, isso pro seu relacionamento, isso pra sua saúde, qualquer área da sua vida. E aí você também tem a voz sábio que fala, Não, levanta, vamos lá, vamos fazer acontecer. Mulher, homem, sacode poeira, vamos pra cima. Você nasceu pra ser feliz, você merece mais, você consegue. Todos nós temos essas duas vozes. E aí o detalhe é como se você tivesse o poder de... Como se você tivesse, não, porque você tem. Você tem o poder de tomar consciência dessas vozes e falar, Opa, peraí, como se fosse uma mesa de som aqui do meu lado, deixa eu mostrar pra você. A gente tem um microfone que a gente grava as lives de segunda-feira e aí ali tem uma mesa de som. É como se você tivesse uma mesa de som e você controlasse. Ah, peraí, vou dar volume pra voz sabotadora. Não, 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 peraí, vou dar volume pra minha voz sábia. E aí você decide pra qual voz você vai dar volume na sua vida. E por muito tempo eu dei volume pra minha voz sabotadora, principalmente no quesito de acordar cedo e fazer atividade física. E aí hoje eu acordei e na hora que tocou ali o despertador, eu pá, já levantei rapidão e eu fiquei pensando, qual é a estratégia que eu uso pra levantar cedo? E como hoje eu mostrei até no story pra você, pra levantar cedo e fazer uma caminhada, pra levantar cedo e treinar maitai agora, né? Não tô mais treinando, quem sabe semana que vem eu volte com todos os cuidados aí que a quarentena exige, enfim. A Hanna aqui, quer vir falar bom dia? Não? A Hanna veio aqui. Aí o Júnior já, pra ela. E qual é a estratégia que eu uso do tipo, hum, ah, eu vou dormir só um pouquinho, um pouquinho, que vira cinco minutos, dez, quinze, trinta, né? Então do mesmo jeito que eu parei pra perceber o que que acontece dentro de mim, quais são as vozes e o que que elas falam pra mim e eu tomar a decisão de qual voz eu vou ouvir, eu convido você a fazer isso. E por muito tempo eu dizia pra mim mesma a seguinte frase sabotadora, eu odeio acordar cedo, ah, eu sou tipo garfo de, entendeu? Gosto de dormir até tarde, ah não, eu sou mais noturna. E assim, aquilo que você fala, o seu cérebro vai acreditar e depois ele vai seguir esse comando. Então do mesmo jeito que eu, com o autoconhecimento, que inclusive foi o tema da live de terça-feira, se você não assistiu, tá disponível em todas as plataformas, no IGTV, no YouTube, acho que no YouTube vai hoje, se eu não me engano. No Spotify a gente vai colocar em todas as plataformas disponíveis pra você. Inclusive você que tá assistindo esse episódio pelo replay, aqui na descrição eu vou colocar todas as redes sociais, Instagram, Facebook, pra se você quiser me acompanhar nas outras redes também. E você que tá ao vivo aqui comigo agora, conta pra mim em especial. Você está se auto-sabotando? Ouvindo a sua voz sabotadora? Sim, não, sim, muito. Comenta aqui que eu quero saber. E fala também qual é a sua dúvida sobre esse tema que eu vou responder, tá? Então você já sabe o que é auto-sabotagem, você já, com as perguntas que eu fiz, já consegue descobrir se você está se auto-sabotando ou não. E agora eu quero ver se a minha convidada já está aqui maravilhosa pra eu fazê-la um pouquinho das consequências da auto-sabotagem na vida de uma pessoa. Aguardando Gisele Maravilhosa. Conectando. Bom dia! Ah, meu Deus, eu te ouço, mas não te vejo. Poxa, quer quem tá... Ah, Instagram da minha vida. Gente, vocês estão vendo a Gi ou só eu que não vejo a Gi? Ô Gi, você tá se vendo ou não? Eu tô me vendo, mas... Ih, caiu. Peraí, vou de novo. Ah, agora ela assumiu. Preciso deixar ela entrar. Gente, olha, isso aqui aconteceu uma vez, se eu não me engano, com a Ana Paula, com a Glaucia também, uma vez que eu fiz. Deu bem ruim, assim. A Aline falou, ó, não vejo. A Tava falou, ah, maravilhosa. Falou, eu só tô ouvindo. Não aparece, eu vou tentar de novo. Ah, tem que dar certo, hein, gente. Vamos fazer dar certo. Se a imagem não entrar, como é que nós vamos fazer atividade física? Eu já tô preocupada. Porque é ela que é a professora. Ela que é a educadora. Vamos ver se vai dar certo agora. Aguardando dizer ele ativamente, macro. Aê! Ah, bom! Que bom, que bom. Que bom que deu certo. Que bom! Gi, maravilhosa. Tô ouvindo e te vendo. Família Uau, comenta aqui. Está ouvindo e vendo a Gi pra eu saber. É o seguinte, Gi. Primeiro, se apresenta. Fala quem você é. E conta também como é que foi que você me conheceu. Tá. Eu sou Gisele. Tenho dois filhos. Sou mãe do Heitor e do Martinho. O Heitor tem sete anos. O Martinho tem cinco. Sou casada com o Eduardo. Sou educadora física. Trabalhei como personal trainer aí por mais de dez anos. Doze anos, pra ser mais precisa. Sou life coach também. Especialista em emagrecimento. E sou uma apaixonada pelo movimento do corpo. Pelo poder da mente, né? Essa máquina aqui poderosa. E é isso. Maravilhosa. Conta como é que foi, Gi. Isso. Eu adoro saber isso, gente. Nossa, você sabe que... Eu acho que foi no YouTube. Eu pesquisando sobre autoestima. Sobre auto-sabotagem. E eu vi seus vídeos. E comecei a te seguir. Caí no Instagram. Daí eu comecei a assistir suas lives. Mas foi pelo YouTube. Buscando sobre o tema... De automotivação, não. Sobre... Ah, e comunicação. Eu comecei a trabalhar online com essa questão do corona, né? Eu comecei a intensificar meu trabalho online. Eu já tinha um trabalho que eu comecei a desenvolver lá atrás. Mas me auto-sabotei. E parei. E eu queria retomar isso com mais força. Mas eu não me sentia capaz de me comunicar muito bem. De expressar aquilo que eu queria passar. Que eu queria ensinar. E aí, buscando sobre isso também. Eu acabava caindo nos seus vídeos, né? E eu comecei a te seguir. No Instagram. Fiquei apaixonada. E aí, nos seus conteúdos mesmo. Do Instagram e do YouTube. Eu já comecei a desenvolver mais essa parte também. De autoconfiança novamente, né? Que eu fui perdendo ao longo do tempo. E tô aqui. Até hoje. Ai, maravilhosa. Gente, eu tô muito feliz pela Gia estar aqui. A Gia é aluna. Eu vou deixar ela contar. Aluna do quê? O que ela já aprendeu. Até eu já vi aqui. A Adriana Lindona, ela comentou. Estou evitando essa voz sabotadora. Aprendendo muito no Minha Melhor Versão. Que bom, Andri. Que bom que você tá aprendendo muito. E é hoje melhor que ontem. Hoje melhor que ontem. Sempre. Caiu, levanta. Caiu, levanta. E desenvolver essa resiliência de recomeçar. E de manter, ter consistência na sua jornada. Amada, conta pra gente. Você é aluna do quê? O que você pode compartilhar com a gente sobre auto-sabotagem? O que você já aprendeu dentro dos cursos que você faz? Quais são as consequências da auto-sabotagem? Até pro pessoal saber também. Aluna do quê que você é? Aluna do Minha Melhor Versão? Você é aluna efeitual? Conta um pouquinho. Eu sou aluna do Minha Melhor Versão. E tô um pouquinho nervosa, tá, gente? Estou aluna do Minha Melhor Versão. E nunca fiz uma live pra tanta gente. E é exatamente isso que você falou. Da voz sábia e da voz sabotadora. Eu acredito que não só eu, mas eu tava dando muita força pra minha voz sabotadora. E fazendo o curso Minha Melhor Versão, isso ficou muito evidente. Eu tinha uma leve impressão do que acontecia, mas eu não tinha essa base científica. Então eu imaginava que tinha alguma coisa que ficava dizendo pra mim que eu tinha que fazer X e uma outra vozinha, alguma coisa que me falava que não, que eu não podia fazer X e que eu tinha que fazer Y, né? E eu acabava me sabotando mesmo. E no curso Minha Melhor Versão, isso ficou muito claro porque essa voz sabotadora, que é o Selfie 1, né? Que eu aprendi agora, tá muito forte isso dentro de mim, que é o Selfie 1 que fica me comparando, que fica falando pra mim que eu não sou capaz, que fica me lembrando os meus erros do passado, as coisas que não deram certo. É muito forte e é ainda, né? Eu ainda tô trabalhando isso, mas é muito forte dentro de mim. E eu acredito que isso aconteceu e acontece porque lá atrás, na minha infância, né? A gente vai, dentro do curso Minha Melhor Versão, eu fiz essa análise profunda, não foi muito fácil, foi dolorido. Eu acho que durante todo o curso, eu terminei o curso, agora eu tô vendo os bônus, né? Que inclusive tem a próxima aula que eu vou assistir, é sobre como fortalecer essa voz sábia, o Selfie 2, né? Que é uma palestra bônus. Mas eu, dentro, ao longo do curso, eu chorei muito, chorei muito. Sabe quando você tem que, né? Dar um passo pra trás e rever algumas coisas que não são muito confortáveis, mas que são libertadoras. E quando eu fiz essa visita no meu passado, eu percebi que eu tenho um histórico, assim, de comparação, né? E eu acho que a gente, como adulto, isso também não acontece só comigo, como adultos, a gente tem a tendência de educar a criança, ou querer que a criança faça alguma coisa na base da comparação, né? Ah, mas fulano... A gente faz isso até querendo motivar, ajudar, sem saber que estamos... Achando que a gente vai ajudar a criança a se fortalecer, e até pra gente mesmo, pra falar, olha, meu filho, né? Meu filho faz, meu filho é assim. E a gente tem um pouquinho disso. E eu carreguei isso muito forte dentro de mim por muitos anos, e ficou, né, evidente pra mim no curso, que essa era uma voz forte dentro de mim. E eu tinha realmente que fortalecer o meu self 2, essa minha voz que fala que eu sou capaz, ou que pelo menos eu não sou perfeita, né? O self 1 fala que você é perfeita, e que você tem que dar conta, né? E o meu, a minha outra voz fala, você não é perfeita, mas eu tenho todas as ferramentas, toda a capacidade de percorrer os próximos 100 metros. E depois que eu percorrer os próximos 100 metros, eu vou ter essas capacidades que eu acredito que eu não tenho pra fazer aquilo que já tá lá na frente, né? Que eu almejo lá na frente. Antes de você falar como é que foi pra você passar a ouvir a sua voz sábia, conta pra mim assim, o que que você sentia? Quando você tava sozinha, quando você parava pra pensar na sua vida, como é que você se sentia por saber que tinha alguma coisa de errado, mas sem saber como trabalhar com isso? Espera só um pouquinho, gente. Júnior? Amor? Amor? Ao vivo, né? Agora ele vai me ouvir lá, porque ele tá assistindo a live. Leva a Hanna pra lá, porque ela tá sacudindo o tripé. Pronto, gente. Ao vivo. Bom, primeiro que eu me sentia que eu achava que eu nunca ia conseguir, né? Que eu nunca ia alcançar aquilo que eu desejava. Por quê? Eu tinha aqueles momentos em que a minha voz sábia vinha forte, e eu falava, nossa, eu vou fazer isso, né? Eu jogava meus sonhos lá em cima, minhas expectativas. Só que logo vinha essa voz que falava pra mim que eu não era capaz. E aí eu me vitimizava, eu reclamava, eu culpava. Culpava muito meu marido, culpava meus filhos. Eu era o posto da reclamação, né? Tudo tava dando errado, e eu reforçava aquilo. E eu não via as caídas, assim. Eu achava que eu realmente não ia conseguir. E isso jogava minha autoestima mais lá pra baixo ainda, né? Porque quando... Aí uma coisa que eu fazia, eu começava a procurar no Instagram uma solução. Alguma coisa que me reerguesse. Alguma coisa que fizesse com que eu resgatasse a minha força. Só que, ao fazer isso, eu mais me comparava do que eu me reerguia. E nessa comparação, eu me sentia ainda mais inferior. Sabe aquele complexo de inferioridade? Era assim que eu me sentia. Que eu era inferior às outras pessoas. Isso me fazia... Fazia com que eu me sentisse mal. E também incapaz de ver se a minha maternidade, de ser uma boa esposa, de ser uma boa filha. Eu realmente me bloqueava. Tanto que... Olha só, vou até contar isso pra você. Quando eu te conheci, eu vi o curso efeitual. Eu falei, uau, é pra mim. É disso que eu tô precisando, né? É isso que vai fazer com que eu avance na direção do que eu quero. E aí eu fiz a compra, né? Passei o cartão. E imediatamente depois, um tempo depois, eu falei, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Olha a situação que a gente tá, né? De não poder sair. Eu ter que dar conta de tudo. Das crianças e da casa. E ainda fazer tudo o que eu tinha que fazer a respeito do meu trabalho. Eu falei, eu não vou dar conta. E imediatamente, né? Algumas horas depois, eu falei, não vou fazer. E aí eu entendi. Depois que eu fiz isso, eu chorei. Eu me arrependi. Eu falei, por que eu fiz isso? De novo, eu tava me jogando pra baixo, né? Me sentindo incapaz. E aí eu falei, eu preciso resolver este problema. Essa questão de eu não confiar que eu vou dar conta, né? Não que eu vou dar conta, mas que eu vou conseguir fazer aquilo que eu me propus a fazer. Eu tenho essa capacidade. Eu tenho essa força dentro de mim. E aí foi que eu decidi fazer o curso Minha Melhor Versão. Eu falei, não, eu quero resolver isso primeiro, né? Ô, gente, você sabe que você é falando isso? Enquanto você falava, eu fui até anotando umas coisas aqui, que o meu computador tá aqui do lado. E primeiro eu quero perguntar até pra quem tá aqui ao vivo com a gente. Você que está nesse movimento de auto-sabotagem, como é que você se sente hoje? Quais são os sentimentos que você tem? Igual a Gi partilhou com a gente. Comenta aqui que eu quero saber também. Se você tiver alguma dúvida, coloca que a gente vai responder. Mas, Gi, essa semana, ou na passada, não lembro, uma... Acho que foi essa semana. Enfim, tô meio perdida no tempo. Uma pessoa pediu o reembolso do Minha Melhor Versão. Família, o que é esse lance de pedir reembolso? Quando a pessoa compra um curso online nosso, né? Eu falo nosso porque não sou só eu, tenho uma empresa por trás. Mas a gente dá um período de garantia. Por exemplo, no efeitual, igual a Gi falou, são 30 dias. Ou pelo menos eram 30 dias. Não sei como vai ser daqui pra frente. No Minha Melhor Versão, são 15 dias. Quer dizer que a pessoa faz a matrícula. Inclusive, hoje a matrícula tá aberta. Na descrição do episódio, eu vou deixar um link pra você aproveitar. Clica lá, faz sua matrícula. E aí, você tem 15 dias de garantia. Eu vou falar real pra você. Os 15 dias de garantia, ele é muito importante, né? E a gente tem poucas devoluções de todos os cursos. A gente tem poucas devoluções. E quando a pessoa pede o reembolso, a gente dá na hora. Só que depois que a gente deu, a gente pergunta, Então, olha, qual foi o motivo que te levou a pedir... Ô, Ju, abaixa o som que tá dando retorno muito alto pra mim. Peraí que eu me confundi. Que eu tô me ouvindo lá, que ele tá assistindo a live. Deixa eu voltar meu chiqueteco. Só que daí, depois que a pessoa pede o reembolso, a gente pergunta, olha, qual foi o motivo pelo qual você pediu o reembolso? Até pra que a gente possa melhorar. E essa semana, o feedback que eu recebi da pessoa que pediu a devolução, ela falava assim, que... Deixa eu até ver se eu encontro aqui a mensagem. Aqui. Ela falava assim, olha, eu esperava mais conteúdo. A Gi é ótima. Mas achei o curso parecido com os vídeos e o livro que já existem disponíveis gratuitos na internet. A parte do bônus deu uma melhorada no conteúdo. Não vi tudo. Prestei muita atenção no começo do curso e achei que precisaria de mais e de um extra desde o começo. Então, aqui, primeiro, quando eu leio isso, eu fico um feliz que o conteúdo gratuito é muito bom. Não vou falar um palavrão logo cedo, mas ele é muito, muito, muito bom. Só pra você ter uma ideia, é tão bom que tem gente que faz o download dos vídeos que estão disponíveis gratuitos na internet. Monta um curso e vende pirata. Só pra você ter uma ideia. Aí, essa primeira coisa que eu pensei. Segunda coisa que eu pensei é, ela não aplicou o exercício. Ela só assistiu a aula. Posso te mostrar uma coisa? Pode me mostrar. Olha aqui, o exercício que eu fiz está no meu quadro de visão do Eu Sábio e dos recursos internos, que é aquele exercício que você fez, que eu achei extraordinário, que você falava, né? Dos pontos fortes. Eu olho todo dia e leio todos os dias. Só esse exercício, pra você acessar as suas forças internas, ele é... Se a pessoa comprar o Minha Melhor Versão e fizer só ele, é um divisor de águas na vida. Mas não é fazer por fazer, é fazer. Quando eu falo, gente, agora vou pro exercício, vamos fazer tudo, vamos não sei o quê. Tem que fazer, entendeu? No YouTube, não tem isso. No YouTube, tem o conteúdo. No YouTube, você... E tem uma parte do conteúdo, né? O que eu percebo? Que ao longo do tempo, eu falo isso pro Júlia. A gente foi melhorando tanto o conteúdo do YouTube, que quando a pessoa... E se a pessoa realmente aproveita o conteúdo do YouTube, ela chega no Minha Melhor Versão e ela fala, Puxa, isso daqui, de certa forma, tem no YouTube. E família, tem. Um aluno meu de mentoria, o Mayro Vergara, não sei quem conhece o Mayro, coloca aí, eu conheço. Você conhece, Gil, Mayro? Sim, conheço há muitos anos já. Sigo ele. Sigo não, né? Eu vejo o movimento dele, o trabalho dele. O Mayro é uma pessoa assim... É porque ser você, né? Ele mostrou que é possível você ser você e ter sucesso. E aí, a Hanna pegou uma meia. Gente, eu não sei por que cachorro gosta tanto de meia. Deixa eu mostrar ela. Fala, bonzinha, pras pessoas. Aqui, ó. Ih, já saiu correndo. Ah, lindinha! Enfim, o Mayro fala assim, ó. Você não precisa comprar o meu curso de inglês. Se você fizer tudo que eu ensino gratuito no meu site e no meu canal do YouTube, você não precisa fazer meu curso de inglês. Você vai transformar a sua comunicação ali. E eu percebo isso no meu canal do YouTube. Mas qual é a diferença do Minha Melhor Versão e qual você acabou de mostrar? É o exercício. Então, se você que está com a gente aqui agora nesse episódio não for comprar o Minha Melhor Versão para não fazer o exercício, não compra. Se você for comprar o Minha Melhor Versão, porque é um investimento. E o investimento de dinheiro, gente, eu vou falar a real para você. É ridículo. Principalmente com esse desconto que está agora. Você pagar por mês R$38,68 com esse valor da promoção por 12 meses é ridículo, tá? É ridículo. Mesmo quando o valor é cheio, que você paga 12 vezes de R$97,00, se eu não me engano. É ridículo para você investir em você, para você investir na sua autoestima. É ridículo, tá? Agora, se você for fazer um investimento desse... Ô, Gi, mas pera aí, não é ridículo não, porque você não sabe a situação que eu estou passando. Gente, eu vou falar para você que eu nunca passei fome, tá? Mas a minha família já vendeu... Meu pai já vendeu papelão... E eu estava na faculdade de psicologia, tá? Vendia papelão para ter dinheiro para comprar o almoço. Então, não me vem falar de passar por situação difícil na vida, tá? Não vem me falar... Por que não tinha internet? Por que não tinha celular? Então, não vem me falar de passar situação difícil na vida. A pessoa, quando faz um investimento desse, ela tem que fazer o exercício. Porque não é a informação, é você transformar a informação em ação. E aí você vê resultado. E sim, você tem todo o direito de acessar o seu reembolso. É um direito seu. E a gente dá esse direito para o público. Mas você tem que aplicar. Porque quando você aplica, é aí que vai dar resultado. Então, assim... Esse negócio... A gente sofre, né? Olha só a Gi falando que ela botava culpa no esposo, ela botava culpa nos filhos. Não é uma questão de culpa, é uma questão de falar eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer. Ô, Gi, deixa eu fazer uma pergunta. Você mudou. Todos os dias você se transforma. Você vive sua melhor versão. Você toma essa decisão. E aí você definitivamente trazendo a consciência tudo isso. E aplicando, igual você mostrou para a gente. Eu amei. Quero uma foto desse quadro aí. Uma selfie, assim, ó. Eu fui até de recordação. Você... O que mudou? O que mudou não só em você, mas me emociona muito. E eu tenho até que me controlar. Falar que a gente... Quando a gente se transforma enquanto ser humano, a gente se transforma enquanto mãe. Porque daí você está impactando diretamente na vida dos seus tesouros. Conta para mim. O que você percebe que já melhorou e está nesse processo de melhoria? Você enquanto ser humano, você enquanto mãe, você enquanto esposa? Gi, olha só. Antes do curso Minha Melhor Versão, eu chorava sempre. Se eu não chorava, eu estava com a cara fechada. Eu não estava sorrindo mais. Eu sempre fui uma pessoa de sorrir muito, né? Sempre foi uma marca em mim. E eu estava triste. Eu estava me sentindo vazia, né? E com isso, eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu acordava à tarde, né? E aí eu me sentia arrependida, frustrada e culpada de novo. E aí, o que que acontecia? Os meus filhos, eu não acordava eles. Eu deixava eles dormindo. Tipo, quanto mais dormir, melhor. Porque daí eu vou ter um tempo para tentar me reerguer, para fazer algumas coisas para mim. E eu usava isso. Eu falava, não, meus filhos gostam de dormir bastante. Eles gostam de acordar à tarde. E eu também, para que acordar cedo? De novo, aquela bota, a bota doura, né? E depois do curso, eu falei, não. O que que é isso? Eu sempre acordei cedo. Eu dava aula às seis horas da manhã, né? E feliz para dar aula às seis horas da manhã. Você acordava que horas? Ah, umas cinco e quinze, né? Cinco e meia. Mais ou menos isso. Eu já deixava tudo pronto, né? Um dia antes. Então, era até rapidinho. Mas, eu falava, não. Cadê aquela Gisele de antes? Com energia, com disposição. Que acordava cedo e que estudava. Que eu acordava cedo. Eu trabalhava. Eu era funcionária pública. Então, eu acordava às seis horas da manhã. Às vezes, na verdade, eu abria academia às seis horas da manhã. Isso antes de eu me formar. E aí, eu fazia... De manhã, eu trabalhava num órgão público. Na hora do almoço, às vezes, eu ia nadar. Depois, à tarde, eu voltava para o trabalho. Saia às cinco horas do trabalho. Ia para a minha casa. Fazia bala de coco para vender. Para eu pagar a minha faculdade. E levava as balas de coco para vender na faculdade. Fazia faculdade à noite em outra cidade. Chegava em casa meia-noite. Às vezes, eu ia estudar. No outro dia, às seis horas da manhã, eu estava na academia de novo. Falei, cadê essa Gisele? Cheia de energia. Peraí. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Tem... Perguntaram aqui. Qual exercício? Tem um exercício que eu conduzo você a retomar suas forças. E o fato de contar esse pedacinho da vida dela para a gente, só nisso a gente já consegue perceber que ela é batalhadora, dedicada, comprometida, responsável, que ela é cheia de energia, que ela faz acontecer, que ela é aberta ao aprendizado, que ela é uma mulher ativa, que ela é dinâmica, que ela é prática, que ela é criativa, que ela é motivadora, que ela é automotivadora. Que ela tem responsabilidade, que ela é comunicativa, que ela é resiliente. Ô, Gi, pelo amor de Deus, como é que você sabe de tudo isso? Porque ela me contou fatos da vida dela que ela já fez. E eu poderia falar vários outros aqui. E todas essas forças estão dentro da Gi. Estão dentro dela. Com o passar do tempo, elas começam a ficar empoeiradas, porque deixam de usar. O que a minha melhor versão faz é ajudar a Gi, a resgatar essas forças e falar assim, caraca, eu sou tudo isso. Inclusive, Gi, se essas forças que eu falei, você não pôs no seu material, você pode completar, porque você é... Tá lá, tá lá que você falava, põe. Você retoma isso. Eu nunca fui para a história. É. E assim, o louco, gente, que não é assim ficar falando da boca pra fora. Porque eu sou fantástica. Porque eu sou porque alguém te mandou falar. Não. Você vai olhar pra sua história e você vai identificar. Isso não é falação blá, blá, blá. Isso é psicologia. Eu fiquei muito feliz quando eu vi um comentário da Bete aqui. Não sei se eu vou encontrar de novo. Deixa eu procurar. A Bete é aluna também? Ela falou, o Minha Melhor Versão é uma grande terapia intensiva de autoconhecimento. A Clarice, estou fazendo aí do Minha Melhor Versão. Anoto tudo e quando sinto que estou me sabotando, vou lá e começo a ler novamente minhas anotações. É isso aí, amada. Ela ainda falou, consigo dar um up. É isso aí. Esse é o movimento. Esse é o movimento. Igual a Gi tá compartilhando aqui com a gente. Ô Gi, dá uma dica pra quem tá aqui com a gente. Além de fazer o Minha Melhor Versão, uma dica que funcionou com você, pra pessoa poder se libertar da autossabotagem. Bom, Gi, como eu tava falando, né? Eu tava numa situação que não condizia com o que eu era capaz realmente de fazer. E aí, depois do curso Minha Melhor Versão, o que que eu fiz? Eu falei, não, eu vou botar o celular pra despertar cedo. Eu vou acordar os meus... Eu acordo os meus filhos cedo agora. Então, sei lá, dá sete e meia, eu já abro as janelas. Vamos despertando. E daí, ó, eles dormem mais cedo. Então, tá todo mundo mais ativo, mais comprometido. Eu tô me sentindo mais ativo. E uma coisa, né, que... Essa dica, que eu acredito que é o que funcionou, é você se colocar ali no momento presente, né? Respirar fundo. Hoje, né? O que que eu vou fazer? E entrar em ação. Porque antes eu não agia. Eu ficava buscando Instagram, YouTube, soluções. E... Mas o que que adianta se você não entra em ação? Então, é a ação. Em ação, você só consegue fazer hoje. É você desenvolver. É eu, no caso, eu comecei a desenvolver e a fortalecer a minha capacidade de ação. Então, no celular despertado, eu comecei a colocar o celular do outro lado da cama. Né? Então, o celular despertava, aí eu fazia o Du levantar, às vezes pra desligar. Fazia... Fazia não. Ele desligava e eu nem acordava, porque ele desligava. O que que eu falei pra ele? Não desliga meu despertador, que eu preciso levantar. E aí, eu desperto, eu já levanto da cama, já vou pro banheiro, já me arrumo, já boto minha roupa de ginástica, já deixo minha roupa de ginástica separada e já saio pra correr seis horas da manhã. Tá frio? Bota a blusa, vai com frio mesmo. Né? Então, esse movimento, que é o entrar em ação, e eu só conseguir fazer isso fazendo o exercício de resgatar minhas forças. Eu falei, não. Eu sou capaz. Eu sou capaz. E coloquei isso no meu quadro de visualização. Eu acordo cedo, ah, eu voltei a fazer inglês, porque era uma coisa que lá atrás eu falava, não, mas pra quê? Você vai fazer inglês? Você não precisa, você não usa, você não... Gente, mas é um sonho, eu tenho um sonho de viajar o mundo, eu tenho um sonho de falar fluente. Então, eu resgatei. Faz 20 dias que eu estou fazendo todos os dias, 15, 20 minutos de inglês, logo de manhã. Gente, falta... Não, coloca aqui. Hashtag de arrasão. Pode pôr. Hashtag de arrasão. Põe, 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 põe. Arrasou. Na minha rotina matinal, então eu criei uma rotina matinal. Cursos que eu tinha comprado, né? Coloquei ali meia hora todos os dias pra fazer o curso. Então, tô... Gente, agora assim, ó. Quantos anos tem seus filhos? Fala de novo. O Heitor tem 7 e o Martim tem 5. Tá. Família Uau, olha bem aqui no meu olho. Você que tá comigo no Spotify, no podcast, imagina eu com esse zóia regalado olhando bem no seu olho. Lindo. Você imagina o impacto disso na vida dessas crianças. não porque ela está falando, mas porque eles estão vendo. Isso é Uau, tá? Isso é Uauzaço. Isso é demais. Olha aqui, um monte de hashtags de arrasando. Ah, adorei, adorei, adorei. Isso mesmo, gente. Deixa aí hashtags de arrasando pra gente ver também. Pode vir aqui os comentários, gente. Tem um monte pra você, ó. Deixa eu... A Iris maravilhosa. Ela falou assim, comecei assim também, colocando o despertador distante. A Thalita, linda. O Minha Melhor Versão faz o que não fazemos no dia a dia por causa da correria. Dar atenção pra sua vida. Pra você melhorar quem é que... Olha quem tá aqui, gente. Olha a bandinha pras pessoas. Olha lá, a Mário chamando. É surreal. Gente, a Thalita, aluna maravilhosa. Thalita, beijo, viu, amada? A Mila falou, mão na massa. É isso aí. Andresa, eu fiz esse teste, fiquei muito emocionada e isso me deu um fôlego tremendo. Está mudando a minha vida. Que bom. A Crista aqui, sou aluna minha melhor versão. A Dri falou, que história linda. Gisele. Gente, o Instagram da Gisele é esse aqui, ó. É só você clicar e começar a seguir. Eu fiz um story, marquei ela no IGTV, tá marcado o arroba dela. E pra você que tá na descrição, assistindo esse episódio no replay, na descrição tem o link do Insta da Gisele. vai lá, porque ela publica conteúdo pra também te inspirar a viver a sua melhor versão, dando dicas pra você viver assim, ó. Sua melhor versão, cuidando da sua saúde, cuidando do seu corpo, pra fazer atividade física. Falando nisso, daqui dois minutos a gente vai começar a nossa série de atividade física aqui. Viu, Gi? Olha só. Ah, maravilhosa aqui, a hashtag cirurgiaplástica, que é a doutora maravilhosa, é a aluna. Diz Lene maravilhosa, sou aluna efeitual e amo demais. O Edmilson, Gi, você é uau, seu trabalho é excelente, você arrasa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não entendi, que eu não prestei atenção pra gente responder, senão a gente já vai pra série de exercícios. Gente, eu vou fazer o seguinte, ó, se eu não respondi a sua pergunta, que eu tô doidinha aqui pra Gi fazer o exercício junto com a gente, vai lá, assim que terminar esse episódio, ele já vai automaticamente pro IGTV. Então vai lá, deixa a sua pergunta, que depois eu gravo uma resposta pra você pelos stories ou respondo no seu comentário, combinado? Gi, vamos fazer? Vamos. Posso só falar uma coisa que você falou dos filhos? Uma coisa que mais me impactou também. Eu vou arrumar na câmera aqui. É que eu sabia que eu tinha que ser exemplo dos meus filhos, né, de proatividade, de realização, mas eu não colocava em tática. E fazendo esse exercício, né, dos pontos fortes, eu falei, meu Deus, eu tenho muito pra mostrar pros meus filhos, né, e quando você falava assim, qual é a melhor versão que você quer ser? Por que que você quer ser a melhor versão? E isso veio mais forte ainda. Falei, não, né, eu quero ser exemplo, exemplo de disposição, de energia, de autorresponsabilidade, né? Eu preparei aqui uma sequência bem curtinha, claro, né, de pilates, tá? É tudo que eu vou colocar lá no meu programa. Não sei se todo mundo sabe o que é pilates, mas pilates são exercícios que você faz com o próprio peso do corpo, então não precisa de um tratamento, não precisa de um lugar especial, não precisa de nada, nem de colchonete, pode, se quiser, pode fazer no chão, num tapete, numa manta, né, estendida no chão, não precisa de nada, tá? Então não tem desculpa. E a gente, o objetivo é fazer com menos esforço e ter mais prazer, né? Então acho que é isso que todo mundo quer, fazer exercício e ter prazer na hora de fazer exercício com menos esforço. E também, é, mostrar pra vocês o poder que tem a postura na nossa vida, né, Gi? Pra comunicação também pro nosso corpo, o quanto é importante e também da respiração. A respiração ajuda a gente a clarear a mente, a nos colocar no momento presente, que é onde a gente consegue entrar em ação, a fazer o que tem que ser feito. Então eu vou fazer uma introdução aqui, bem rapidinha, do pilates, de três, quatro minutinhos. E também vou dar um exercício de localizada pra fortalecer os músculos, né, os músculos que todo mundo quer fortalecer e também um alongamento pra gente relaxar e começar o dia energizado, né? Vamos lá? Maravilhosa. Gente, então assim, ó, enquanto a Gi vai conduzindo os exercícios, não é só pra você assistir. É pra você fazer. Já aprendeu que não é informação, você tem que fazer. Agora uma coisa também, já comenta aqui pra gente qual foi o aprendizado que você teve nesse episódio. Bora! Pilates, a gente começa trabalhando a respiração, tá? E alguns músculos que são importantes pra nossa postura. Tudo bem, ó? Então a gente vai colocar a mão nas costelas. Então, coloca as mãos nas costelas e a gente vai puxar o ar pelo nariz, afastando as costelas, ó. Afasta as costelas e solta o ar e empurra as costelas pra baixo. De novo, inspira e o umbigo vai lá pra trás. Inspira e solta o ar. Mais três vezes. Inspira e solta o ar. Inspira puxando o umbigo pra dentro e solta o ar. Inspira afastando as costelas e solta o ar. A última vez. Inspira e solta o ar. Agora a gente vai posicionar os ombros, tá? Nós vamos inspirar levando o ar pra cima e solta o ar afastando os ombros das orelhas. Inspira e solta pela boca. Inspira não é soltar é empurrar pra baixo, ó. Eu empurro, ó. empurro pra baixo o ombro longe das orelhas. Inspira e solta o ar. Agora a gente vai deixar o ombro longe das orelhas e nós vamos erguer os braços sem levantar o ombro, ó. Inspira vou fazer de lado pra vocês verem. Vou erguer o braço até onde eu não levanto o ombro. E desce. De novo. Inspira e solta o ar. Um rio nas costas. Puxa o ombro pra dentro. Faz a respiração que a gente aprendeu no comecinho. Inspira e solta. Agora o que que a gente vai fazer? Deixa eu prender meu cabelo rapidinho. O que que a gente vai fazer? Nós vamos erguer os braços e na hora de descer a hora que o braço passar vou fazer de lado vocês podem ficar de frente, tá? A hora que o braço passar na frente eu vou enrolar no meu corpo e vou descer olhando pro ombigo olhando pro ombigo e volta e sobe o braço. Tá bom? Inspira solta o ar e enrola. Inspira solta o ar e sobe. Inspira profundamente. Inspira solta o ar descendo. Inspira solta o ar subindo. Inspira solta o ar e ombigo lá pra dentro. E olha pro ombigo. Gi, olha pro ombigo. Inspira solta o ar e ombigo. A última vez. Inspira solta o ar e enrola. Inspira e solta o ar e sobe. Jóia! Agora abaixa os braços eu vou arrumar a postura de vocês da tela. Deixa eu colocar mais baixinho pra vocês verem. nós vamos enrolar a pelve pra frente e pra trás. Apepita o bumbum e faz pra frente. Pra trás pra frente pra trás pra frente pra trás pra frente e agora vai parar no meio. no meio. No meio. Essa é a postura, tá? Parou no meio. Agora a gente vai fazer um exercício de localizada. A gente arrumou os ombros, arrumamos a respiração, arrumamos a pelve, não é nem pra frente nem pra trás, é no meio. E aí a gente vai erguer os braços, ombro longe das orelhas, afasta um pouquinho os pés na largura dos quadris e nós vamos agachar como se fosse sentar na cadeira. Ó, vou mostrar pra vocês. Tem uma cadeira aqui. Eu faço o que eu vou sentar na cadeira, mas não sento, levanto e abaixo o braço. Pronto? Então vai. é de braços abaixa, faz que vai sentar, mas não senta. Levanta. Vamos lá. Um. Ó, o braço sobe igual no exercício que a gente fez. Sobe e desce, tá? Então desce e sobe. Um. Dois. três. Três. Lá pra trás. Bumbum pra trás. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Devagar. Oito. Nove. E dez. Segura um pouquinho aqui. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Sobe devagarinho, devagarinho, devagarinho. Aê! Deu pra cansa um pouquinho? Jesus, minhas pernas agarram a dremene. Ó, gente, eu vi, tá bom? Ó, eu vou falar. Aline rindo, Gleice rindo, eu tô de olho em vocês, tá? Agora, a gente vai fazer mais um exercício de pilates rapidinho, ó, que se chama sereia, tá? É um exercício super bonito. O que a gente vai fazer? Ó, vai inspirar, erguei um braço, braço esquerdo aqui, inspira, solto o ar, ó. Inspira, e solto o ar. Inspira, um bico pra dentro, solto o ar. Inspira, e volta. Mais uma vez. Inspira, solto o ar. Ó, o ombro longe da orelha, ombro longe da orelha, Gini. E volta. Do outro lado agora. Inspira, e solta. Inspira, profundamente, e solta. Ombro longe da orelha, inspira, e solta. Inspira, e volta. Mais uma vez. Inspira, solto o ar, e volta. Muito bom. Agora, nos dois braços. Só inspira, e solta. De novo. Soltou. Inspira, e solta. Agora, se precisar, pode pôr a mão na cadeira, e a gente vai pegar o pé direito. Puxa o pé direito lá pra trás, ou esquerdo, né? Dizem que você está fazendo. Alonga a rocha, que a gente trabalhou no agachamento. Esse exercício, esse exercício do agachamento, pode fazer todo dia, viu? Na cadeira, pra fazer o sangue voltar pra cima, né? Voltar pro coração. Evita varizes, evita que acumule, que as pernas fiquem inchadas. Trocou? Puxa outra coisa. Peguei. O alongamento, ele aquece, ele fortalece também, ele ativa a massa muscular, que às vezes está ali quietinha, dormindo, e com os músculos ativos, a gente queima mais gordura. Joga. Cresce, cresce, cresce. Juga as duas mãozinhas, palmas da mão, com palma da mão. E agradece. Família Uau, maravilhosa. Gi, obrigada. Hoje, você podia fazer, né, umas vezes, assim, umas lives pra gente. O que vocês acham, Família Uau? Quem gostou, comenta. Eu vou falar como é importante a gente tomar consciência do nosso corpo, da nossa postura. Gi, obrigada de conhecer. Hoje, o Pilates, rapidinho, o Pilates, ele é super pouco conhecido, pouco trabalhado, poucas pessoas fazem. Uma amiga minha me pediu um canal no YouTube de Pilates, eu não achei um canal bom, um canal pra quem tá começando, um canal, assim, de puro Pilates, né? De puro Pilates, pra indicar. Então, eu quero reforçar que o Pilates, eles, não sei se vocês perceberam, mas ele lembra um pouquinho o balé, né? afasta os ombros das orelhas, é a postura da pelve, né? Mas por quê? Porque as bailarinas, elas têm essa leveza, essa fluidez, né? O movimento é traseiroso, é gostoso de você ver. E o Joseph Pilates, ele trabalhou com bailarinas, né? Pra melhorar o desempenho delas. Então, vocês vão ver que muitas vezes de Pilates, lembra um pouquinho do balé, mas é justamente pra trazer isso, pra nossa vida, né? Essa respiração profunda, essa consciência corporal. Eu fiquei super feliz que a Andresa comentou assim, Gi, obrigada, fiz todos os exercícios. Eu quero saber, quem tá aqui ao vivo, assistiu ou fez? Coloca aqui, assisti ou fiz? Comenta pra eu saber. Maravilhosa. tá aí, dica pra você acompanhar a Gi, ter mais conteúdo sobre isso. E Gi, assim, do fundo do meu coração, muito obrigada. e uma mensagem pra quem tá aqui com a gente e tá em dúvida se faz o Minha Melhor Versão ou não faz. O que você diz pra essa pessoa? Olha, Gi, eu vou até ler uma mensagem que eu separei aqui, tá? E no intuito de encorajar. Eu acho que isso que eu trouxe lá de trás também, que eu resgatei a minha coragem. Poxa, eu pedi a conta de um cargo público pra fazer o que eu amo. Então, eu também sou corajosa. Eu quero encorajar você a tomar as decisões que você quer tomar pra sua vida. Mesmo que você não tenha certeza. Você tem que entrar em ação mesmo sem ter certeza. Se você sente que o seu coração vibra, que o seu coração pede aquilo, uma vez eu li num livro, ouve primeiro o teu coração. ouve o teu coração que ele... Você pode confiar na sua intuição. E aí, eu recebi uma mensagem hoje de manhã, eu vou falar, eu vou falar essa mensagem porque eu acho que o universo tá pedindo. É assim, ó. Calça teus pés com fé e segue em frente. Leve sempre teus sonhos nos olhos para não perdê-los de vista. E nunca se esqueça que Deus te conhece. Ainda que não digas, Ele vê as tuas motivações e as tuas lutas. E é Ele que deve te guiar. E a gente tem Deus dentro do nosso coração. Então, se o seu coração tá falando pra você fazer, faça. Não fica com medo, não. E é nele que deve estar fincada a tua confiança. Então, confia em Deus no universo e Ele tá dentro do seu coração também. Confia na mensagem que o seu coração tá te mandando. Linda! Gi, obrigada! Raquel Paixão, vou dar uns créditos aqui. Raquel Paixão que escreveu isso, achei maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Gi, obrigada de coração, tá? Olha que grande agradecimento, palmilhas, corações. Que live! A Thalita falou, a Harumi maravilhosa falou, minha melhor versão, melhor decisão é autoconhecimento. A Elisa, amei acordar e ouvir tudo isso, me deu força. A Fabiana, me preparei desde ontem, fiz agora. A Marcielene, cheguei agora, mas vou assistir tudo e quero fazer pilates. Beijos, maravilhosa. Vai ficar salva, a Laiane perguntou, vai ficar salva. Daqui a pouquinho vai estar disponível lá no IGTV. A Tati, beijo, maravilhosa. Ela falou, que muito au essa live. A Marli Oliveira, eu estava me sentindo tonta, mas agora já estou me sentindo muito melhor. Que bom, gente, que bom saber. Olha quantas pessoas fizeram o exercício, a Cris, a Rejane, a, meu Deus, a Edi Laura, a Aline, falou, fiz tudinho, arrasou. A Elisa, que bom que você aproveitou e não só assistiu, mas entrou em ação. É isso daí. Você é convidada a entrar em ação vivendo a sua melhor versão todos os dias. E como eu digo muito para os meus alunos, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, Gi, um beijo amada, muito, muito obrigada mesmo. Gente, as redes sociais da Gi estão aí para você acompanhar todo o trabalho dela, para você que quer saber mais, inclusive, sobre tudo isso que ela compartilhou aqui, vai lá, né? Vai lá, conversa com ela, troca uma ideia, acompanha as redes sociais dela e aproveita. Aproveita esse dia lindo, repleto de oportunidades, para como diz aqui a camiseta que eu estou usando, a imagem fica invertida, né? Mas eu fiz questão de usar ela, eu faço acontecer. Você, se você está aqui comigo agora, assistindo esse episódio, principalmente até o fim, é porque você faz acontecer. Tome posse disso e vem fazer parte do Minha Melhor Versão. Beijos, o link está aí para você, clica e vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho